Ela gosta dos tria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Vamos lá, vamos lá, tudo improviso Manerão, casaco da quadra e criou diretoria Tu tem o sonho de ganhar, mas vai ficar com o sonho da padaria A ONU representa a arte da galeria E representa também as batalhas de poesia Não adianta, tu passa a mão no queixo Eu vou rimando tudo, mano, tu se mexe e eu me mexo Cada rima é um desejo, falo tudo o que eu quero Entendeu? Isso que é um freestyle sincero Faz assim, dá falta, minha rima não tá pronta Tá ligado? Já bota ali contigo, até perdi as pontas Mas eu sei que tu não é meu freguês Eu não lembro se eu te ganhei cinco ou seis Eu só lembro que tu não me ganhou nenhuma vez Então não adianta vir com o papo óbvio improvisado Porque você já se fudeu Ele pensou em responder Quem vive de passado é museu Alô, então na sua cabeça Antes que você desiste, eu só abri um sorriso Que eu só mexo de improviso Burifolk é muito louco Eu é Burifolk, mas pra mim é Burifolk Burifolk é pouco Boa noite, rapaz Boa noite pra geral Boa noite aos senhores juízes Boa noite aos feste de cerimônia Aí tamo junto Aí, boa noite pra geral Alguém conseguiu perceber? Boa noite pra geral, meu mano, menos pra você Pra você mudou, bagulho é muito doido Eu improviso muito sério e sem caô Vem de palhaçada com essas dima tosca Sanda, padaria e um abraço a queima rosta Aê, bagulho é muito doido Mano, tu vai passar seu fogo aí Falei, perder a tia, pode tirar o ponto de mim Mas dele se tiram todos porque ele é o mais ruim Aê, bagulho é muito doido Na moral, tu sabe o que é que eu te quebro todo Se eu erra, eu acerto, eu dou um acerto Quem erra, acerta, mas o alano tem conserto Aê, meu mano, deixa eu te explicar Aê, na moral, tu sabe o que é que é ratatá A rima ou bagulho é doido pra mim, tô imbecil Rimar há muito tempo, só que tu me evoluiu Aê, eu faço improvisado, esqueceu de falar Quantas vezes que tu me ganhou roubado Segundo rol de bandbunker Vai Eu pergunto na humildade assim, rapaziada Tá tranquilo Tá tranquilo Aê, ele quer falar que ele é antibão mesmo, né Tranquilo, tranquilo Aê, que é antibão na rima Quem já viu o Keres Leita ganhar do Gabriel Medino Aê, meu mano, a parada é muito louca Aê, meu mano, esse é o amuleto Na cara de palma andando a rima do gueto Aê, meu mulher doido, mano, sabe que essa aqui que é a minha fé Sempre foi assim, nunca vai mudar Quem aí já viu o Keres jogar mais que Neymar Nunca vai ser assim, moleque A parada é muito séria, mano, sabe que esse aqui é meu rap Sempre foi assim, eu vou vacilão Tu atacou, porque sabe que eu respondo e fica com o cu na mão Aê, meu mano, a parada é muito séria, mano Sabe que é quem improvisou Aê, meu mano, deixa eu te explicar Esquece que a artida é guerra A suprema vitória na Goiás Batalha sem lutar, pô É isso aí A minha rima, a genofia, a grima O cara não tem rima eterna, então ele errou a última rima Se liga só, se liga só O Alan não tem conserto, ele é uma coisa única Ele é logo um conserto inteiro de música Entendeu? Eu chego aqui de adestro Tu entendeu o sentido do conserto? Aquele conserto que tem maestro Então, eu chego aqui com maestria A nova geração que só fala pederagia E o seu sabedoria arrasta Ele admite Desculpa isso, o pederais da vitragem Tu deve estar de sacanagem Só fala pederagia e fica na viagem Os caras fazem roll, roll Enquanto o Alan rima, ele responde E te dá um show Nada é decorado Tudo acontece agora Você sabe que perdeu e quase chora Ele botou o boné pra esconder o cabelo azul por baixo Ele mesmo próprio está envergonhado Venho camuflado, escondido no capuz Pensando, por favor, ajuda de Jesus Alá, ou Buda, qualquer santo me ajuda Que o Alan já me ganhou e já me deu um bico na bunda E aí, a arbitragem já falou que é terceiro round mesmo Vai de novo, vai de novo, hein Vai de novo, hein O Alan só ganha roubado É isso que ele diz Quem não aprende com a derrota reclama do juiz É isso O Alan tem a essência Ele é o Pelé, faz propaganda de remédio de impotência Eu faço o improvisado Quem não sabe o Pelé é um poeta Calado Você não é o Pelé aqui na rincha Se você fosse o Pelé, eu seria o Garrincha Se você fosse o S Ou então Neymar Eu ia deixar o seu corpo lá ver a mar Não adianta apelar, falar que eu sou das antigas pra cima de mim Tu quer me ganhar só porque tu é movim Não O bagulho é justo, o bagulho é na rima Por isso que o Alan chega e a rima na alfetamina Eu nem falei que o Dano Vento deve tá com algum complexo Isso deve ser muita falta de sexo É tanta falta Que ele até falta com a poesia Chega aqui e só apela pra perder a chia Falou merda e pediu desculpa pra arbitragem Tu não me representa, tu não representa sabotagem Na real, eu tô até sendo teu parceiro Eu tô te pedindo de passar um tolo e passar uma vergonha, guerreiro Ai, ai, a rima passou batida Tu duvida? Te dou uma passagem pra China Só de ida Ai, meu mano, eu te gasto no improviso Parada é muito séria, mano, aqui eu te dou um aviso Sou futebol, improviso, mas Deus tem um baldo Falar de futebol, ainda vem com o Ronaldo Tu é meu mano, eu até travo na rima Parada é muito séria, mano, aqui tu contamina Ai, quem tinha que ir, já foi Eu respeito o dreadlock e não peito ele de boy Ai, meu mano, se acostuma É medusa, transforma em pedra e depois fuma Ai, repetida Parada é muito séria, mano, eu acabo com a tua vida Pelo visto teu ego vem desde a infância Quer ser campeão, primeiro ganha sua própria ignorância Ai, meu mano, eu pego Tu é grande pra caralho, mas maior ainda é o ego Quando tu perde, você fica puto Faz postagem no face, meu burro, um minuto Tu é muito burro, por isso que tu toma um murro Me arremia o grito e atua o sussurro Oi, coautod humble É um minuto É um minuto É um minuto É um minuto Barulho pra essa batalha mesmo Arbitragem Deferiu E com a próxima fase MC Alon